Música Aqui no DigitalX Now especial, dentro do DigitalX Metroverse Innovation, ao meu lado, Francisco Massaro, Head de Transformação Digital na Ingridion. Francisco, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Bom dia. Francisco é também palestrante nosso e está hoje nessa missão de trazer a transformação digital para uma grande indústria, não só brasileira, mas de forma global. Francisco, a gente sabe que as indústrias, de certa forma, acabam sendo conservadoras, e vocês digitalizaram um escritório. Como é que foi essa ideia? Como é que o Metaverse entrou na cabeça de vocês? E como é que foram os primeiros passos? No início do ano passado, quando nós começamos a assimilar, como o Metaverse poderia ser uma fonte de vantagem competitiva para o nosso negócio, nós nos perguntamos se faria sentido conectar ele com qual pilar específico da nossa estratégia digital. E a resposta foi melhoria da experiência humana, em duas dimensões. Experiência dos nossos colaboradores e experiência dos nossos clientes. Aí, naturalmente, surgiu essa ideia de nós criarmos um escritório virtual para reinventarmos a experiência de conferências e reuniões virtuais e eventos virtuais que nós víamos, especialmente desde a pandemia, já meio saturados, vivendo em plataformas mais tradicionais como Teams, como Zoom. Não que essas plataformas não sejam boas, mas a gente quis incrementar a experiência ofertando uma nova plataforma no Metaverse via esse escritório virtual. E você comentou que era um projeto que já está fazendo um ano, certo? Sim, uma prova de conceito que durou mais tempo que a gente planejou, até pela aceitação do público, que a gente tem a oportunidade de maturar melhor nosso plano de escalação. Mas ele veio exatamente no momento onde os escritórios estavam precisando dessa questão... A gente está falando muito do futuro do trabalho, algumas pessoas querem trabalhar no presencial, algumas pessoas querem trabalhar no físico, outras ali no híbrido. E como é que esse escritório no Metaverse ajuda isso? Ele convergiu com o nosso plano da área de recursos humanos, de volta para o escritório e convergência do trabalho híbrido. E acabou se tornando uma nova ferramenta, uma ferramenta que reinventa essa experiência de trabalho híbrido, dando para as pessoas a possibilidade de viver uma simulação durante o home office do que seria um encontro face-to-face, vivendo a experiência imersiva que um humano digital, que um avatar permite no Metaverse. E o projeto, ele começou aqui contigo, com toda a sua equipe e se escalou de forma global. Como é que vocês fizeram para levar para toda a indústria? Sim, como eu comentei, essa prova de conceito no ano passado, ela acabou durando mais tempo, dado a repercussão, dados os eventos a mais que foram solicitados, foram demandados internamente. Nós tivemos eventos de destaque com o público interno, como por exemplo um onboarding feito com estagiários, um onboarding digital, no qual nós apresentamos alguns produtos que a Ingridion confecciona, que na verdade clientes da Ingridion confeccionam, utilizando matérias-primas que a Ingridion fornece. A gente enviou esses produtos para a casa de estagiários e mostramos via Metaverse esses produtos de forma online. Então eles consumiam na vida real os produtos em casa e viam a aplicação dos clientes via Metaverse. Então essa experiência digital de existir na vida real e na vida digital, gerou um feedback bem bacana até de mentoring em reverso desses estagiários, de como a gente poderia evoluir a experiência. Uma outra experiência também de inovação cocriada com o cliente, que eu detalho um pouquinho melhor para você daqui a pouco, mas em linhas gerais essas experiências ajudaram a gente a trazer muitos drivers, muitos inputs, para que a gente pudesse ter um entendimento que faria sentido para a Ingridion globalmente utilizar essa tecnologia. Há um passo que o nosso board de diretores globalmente teve interesse sobre o projeto, escutaram sobre o projeto e financiaram esse plano de escalação. Você chegou a falar brevemente sobre a parte técnica de enviar um equipamento para os colaboradores. Como que funciona na prática essa questão? Quais são os equipamentos necessários? Como o colaborador consegue acessar o Metaverse? Nós tivemos, como se tratava de uma prova de conceito, nós idealizamos uma inovação um pouco mais frugal, um pouco mais enxuta em termos de necessidade de hardware, para que não fosse um estado da arte de uso do Metaverse. Nós sabemos que tem o óculos de realidade virtual, que dá uma experiência verdadeiramente imersiva, mas nós idealizamos criar um ambiente muito parecido a um videogame em primeira pessoa, no qual cada um dos nossos colaboradores, cada um dos nossos clientes ingressa nesse escritório virtual, customiza um humano digital, customiza um avatar, conforme o seu gosto, e após essa customização ingressa no escritório para viver um evento virtual no tempo determinado e no formato que esse evento foi preparado para acontecer. E realmente, a gente tem vídeos registrando, a experiência é muito parecida com se a pessoa estivesse jogando um videogame mesmo. Na fase de testes do projeto no escritório, quando a gente fez presencialmente no escritório, as pessoas tinham percepção que a gente estava jogando videogame no escritório, foi bem engraçado. E o pessoal gosta? As pessoas gostam de acessar, gostam de passar o dia dele? A gente tem uma sensibilidade muito forte aí com relação aos diferentes públicos. A gente sente muito a questão dos nativos digitais, com uma alta receptividade, versus outros públicos, outras faixas etárias que tenham, não rejeição, mas um pouco mais de crítica. Talvez para essa reunião o Zoom poderia, ou o Teams poderia ser uma melhor ferramenta, mas ao longo da experiência vão entendendo o que realmente faz sentido para aquele mecanismo. Então, basicamente, é preciso pensar muito em design de experiência, considerando também as faixas etárias que vão participar do evento. Então essa é a palavra mesmo, né? Experiência. Tem que tratar tanto a experiência ali do colaborador, a experiência de quem está usando. Exato. A gente mergulhou muito em design de experiência e, inclusive, usamos service design thinking para desenhar cada evento e depois fazer pesquisas de reação pós-evento para coletar dados e ir retroalimentando em ciclos de melhoria contínua a cada interação. E, Francisco, a Ingredient hoje é uma grande indústria, mas eu gosto, quando eu entrei no site de vocês, tem uma frase lá falando que vocês estão na vida das pessoas e muitas pessoas nem sabem disso. Então você pode falar um pouco da Ingredient, como ela está na vida das pessoas e como o MetaVerso está ajudando vocês a terem mais sucesso com o cliente? Legal. Isso dá bastante conexão com a experiência do cliente. A Ingredient é uma empresa business to business, de ingredientes industriais e serviços industriais. E nós estamos na vida das pessoas de forma indireta, porque muitos dos nossos ingredientes que nós fornecemos fazem parte de produtos que estão aí na manhã das pessoas, desde um creme dental até no Happy Hour, que a gente deve fazer parte aqui depois do evento, que é a composição da cerveja também tem ingrediente nosso. Porque nós somos um dos maiores processadores de milho do mundo para produzir ingredientes. E fora milho também, a gente foi evoluindo nosso portfólio ao longo do tempo, a gente processa grãos, processa inúmeros commodities para ter inclusive matérias-primas de valor agregado mais substancial, que são as nossas especialidades. Nós temos também muito forte serviços de inovação. Nós temos aproximadamente 32 laboratórios de inovação espalhados no mundo. O mais próximo fica aqui em Mojiguassu. E são ambientes preparados para estar aqui o Cubo, receber parceiros, com foco em cocriação, com foco em open innovation. A gente colaborar para chegar em melhores soluções possíveis para determinados problemas e desafios de negócio. Não, e vocês estão em vários países, certo? Exato. E como levar esses projetos de metaverse para esses outros países? Como é que vocês compartilham esse conhecimento? A gente começou muito forte com a matriz nos Estados Unidos, na região da North America. Eles tiveram uma receptividade grande e agora, com esse escritório global, recém-lançado, na próxima semana nós vamos ter a discussão do primeiro evento, replicando esse onboarding de estagiários para a nova turma de estagiários dos Estados Unidos. Nossa, perfeito. Sucesso para vocês no projeto. Bom, pessoal, aqui ao meu lado o Francisco detalhou um pouco mais sobre um grande projeto do metaverse para vocês verem que é possível e é real aí na sua empresa. Francisco, obrigado pela conversa. Um recado final para o público? Você pode convidá-los para algum site. Se vocês conectarem o metaverse com a estratégia e tiver um propósito de utilização e começarem pequeno e irem escalando conforme fizer sentido, conforme o aprendizado for chegando, ele pode se tornar uma grande e rentável oportunidade para o negócio. No nosso caso, tem sido para a experiência do colaborador e a experiência do cliente. E essa é uma forma aqui de resumir para vocês que é uma história de sucesso, tem sido uma história de sucesso no uso desse novo grande paradigma tecnológico e emergente aí no nosso setor. Perfeito, Francisco. Muito obrigado. Obrigado a você. Até a próxima.